Parece que a Sammie Lee tá muito mal e está até internada no hospital. Vem entender essa história, vou explicar tudinho nesse vídeo o que aconteceu com ela, tá bom? Então vem comigo. Após sentir fortes dores no braço esquerdo, Sammie Lee procurou assistência médica de emergência na madrugada desta quarta-feira. Ela passou por uma série de exames no Hospital Albert Einstein, na capital paulista. De acordo com informações obtidas pelas colunas do Léo Dias, os médicos detectaram múltiplas hérnias e uma inflamação aguda no nervo. Semelhante ao histórico da mãe de Sammie, que morreu no último mês de julho, em decorrência das complicações provocadas por um câncer de mama. Cara, que medo, né? Tipo, do nada assim, sabe? Deve ter sido um baita susto pra ela, né? E o quadro de Sammie não é cirúrgico, mas a equipe médica avaliou ser necessário que ela permaneça internada por algum tempo. Ainda não há previsão de alta, deve ser pra eles acompanhar o caso, né? Pra ver como que tá se saindo e tudo mais. Ela está em tratamento psiquiátrico há algumas semanas. Ela sofre de ansiedade, estresse e depressão usando remédios controlados. Além de ter também anunciado o fim do casamento com um ex-BBB, porém quando o reality foi ao ar mostrando que ele resistiu ao charme e às investidas da Antonella durante o confinamento. Mesmo assim, Pyong e Sammie permaneceram separados. Ela também perdeu a mãe que lutava contra o câncer, em julho deste ano. Daí depois, a Sammie usou o seu Instagram para agradecer o apoio dos fãs neste momento tão difícil da sua vida. Ela chamou os fãs de anjos e agradeceu por todas as orações e mensagens carinhosas. Ela também postou no Insta e disse que está internada e assim que melhorar, ela volta no Instagram para falar com os fãs e mostrando estar tomando soro. Desejamos melhoras para a Sammie, né? Até porque é um momento muito difícil da vida dela. Separação, morte da mãe, agora uma doença, né? Então é uma coisa bem complicada agora de se tratar, né? Tirando a depressão e a ansiedade também. Então, melhoras pra ti, Sammie. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo e fui. Tchau! 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 Tchau!